Seus problemas com fornecedores de dropshipping acabaram. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Fala, rapaziada! Aqui quem fala é o Cadu Ads, especialista em e-commerce sem estoque, o nosso famoso dropshipping e também o Facebook Ads e Google Ads para dropshipping. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito polêmico que muitas pessoas têm dúvidas e que eu vou trazer aqui a solução definitiva para os seus problemas. Seja qualquer modelo de dropshipping que você faça, esse fornecedor que eu vou apresentar para vocês hoje tem a solução. Então fica comigo aí até o final do vídeo para você pegar e descobrir e saber todas as dicas. Se você já é de casa, deixa aquele like no canal, não confiamos? Você sabe que o conteúdo vai ser de qualidade. Se não, segura aí a sua mãozinha. No final você considera deixar o seu like, se inscrever no canal e bora mandar bala no conteúdo, tá? Rapaziada, eu estou trazendo aqui para vocês hoje o fornecedor que é o meu fornecedor atual de dropshipping onde a gente pega e tem usado todas as soluções e tem trazido muitos resultados para a gente que é a 3 Clicks, tá? O link para você conhecer mais e entrar no site deles vai estar aqui embaixo para você chamá-los no WhatsApp e saber um pouquinho mais. Mas vamos pegar aqui e repassar aqui pelo site da 3 Clicks e mostrar todas as soluções e vantagens que eles têm aqui para você, tá? Então, a 3 Clicks é onde os gigantes do dropshipping nascem e crescem, tá? Então a gente vai se juntar ali aos líderes dos mercados de dropshipping e elevar ali as alturas e expertise, tá? Então a gente tem essa página inicial da 3 Clicks e ela está mostrando aqui o propósito dela e eu posso afirmar que ela pega e traz esse propósito, tá? Então, a 3 Clicks é um grupo com soluções inovadoras de fornecimento de produtos que vem aqui da China direto para o Brasil. Ela conecta aqui a gente a mais de 99 países oferecendo acesso aos produtos e envio direto com fornecedores confiáveis, tá? Então, seja para onde você quiser fazer dropshipping a 3 Clicks vai pegar e vai permitir você se conectar, né? E o que ela quer trazer para a gente é menos barreiras e mais resultados. Isso a gente vai ter com personalização dos produtos, né? Fulfillment, que é envio dos produtos ali, eles vão fazer todo o processamento para a gente. Frete, né? Como o nosso único lucro. Então a 3 Clicks, ela tem uma margem extremamente reduzida em relação ao preço dos produtos, o que faz ela ter uma margem ali de venda para a gente dos produtos melhor do que qualquer fornecedor. Então, qualquer preço que você tem em outros fornecedores, eu tenho certeza que o preço da 3 Clicks vai ser muito menor justamente por causa dessa maneira aqui, como eles pegam e trabalham. Então, você não tem mensalidade para poder pegar e acessar ali a 3 Clicks. Você só vai precisar pegar e vender. E aí, sim, você vai ter tudo lá que eles têm acesso. Você não tem pedido mínimo, você não tem valor mínimo que você precisa pegar e depositar ali da 3 Clicks. Então, você vai maximizar ali os seus lucros com taxas únicas. Então, a 3 Clicks ali, ela tem ali umas taxas diferenciadas devido ao sistema que ela tem para a gente mandar dinheiro para a China. Por dentro da 3 Clicks, a gente paga um valor muito reduzido de spread. Spread, o que é? É a taxa ali que a gente paga quando a gente tem que converter a nossa moeda. E a 3 Clicks tem um sistema único para isso, o que faz reduzir ali em mais de 20% esse custo, o que é ótimo, tá? Tem um despacho acelerado ali direto na China. Então, dentro do armazenamento da 3 Clicks, já tem vários produtos que são os produtos que mais vendem no dropshipping. Então, você não vai precisar pegar ali e esperar o produto chegar lá no estoque deles para depois despachar. Muitos desses produtos já estão lá e quando você vender, eles vão ser despachados extremamente rápido, né? Então, preços imbatíveis direto na fonte, né? Então, aqui a gente vai adquirir produtos com até 20% ali de custo reduzido em relação ao AliExpress, porque eles são negociados diretamente com a fábrica e porque a gente tem aqui essa questão de mandar o dinheiro lá para a China, mandar o dinheiro para os fornecedores com um custo muito reduzido. Então, entrega rápida que vai pegar e pressionar os seus clientes, entrega entre 12 a 15 dias, né? Muito excelente aqui. Está até muito mais baixo do que isso aqui. Eles estão sendo modestos. E também, o mundo de produtos ali ao seu alcance, né? Com mais de 40 mil fábricas ali de produtos para a gente poder pegar e mandar bala. Com soluções simples ali para as devoluções, né? Vocês vão ter os produtos ali 20% mais baratos do que o AliExpress, o que vai pegar e vai fazer caso você precise devolver, caso você precise pegar e ter ali o seu estoque em casa, você vai conseguir. Fora que você consegue ter equipe falando ali em mandarim, em inglês, português, aonde você precisar pegar e resolver a situação, eles vão pegar e vão te permitir, tá? Integração com as principais plataformas do mercado. Então, Shopify, Cartpanda, WooCommerce, Nuvem Shopping e Amp. Tudo isso vai ter ali por dentro da Três Cliques. Então, ai, a Três Cliques não funciona ainda com a minha plataforma? Cara, se não funciona com a sua plataforma, duas coisas você tem que fazer. Chamar a Três Cliques aqui no chat, pedir para eles integrarem com a sua ferramenta ou chamar lá a sua ferramenta no chat e pedirem para eles integrarem também. Eu sei que a gente, tudo o que a gente precisa aqui é a Três Cliques, pega e entrega e é muito legal. E aqui, cara, eu acho que é o que diferencia a Três Cliques além do preço de todas as outras opções de fornecedoras que a gente tem. Então, com a Três Cliques, a gente vai maximizar o nosso lucro com dropshipping com todas as opções de dropshipping possíveis. Dropshipping internacional, ou seja, a gente vai ter uma loja virtual e vai enviar da China para o Brasil. É o dropshipping comum, é o que eu faço, é o que eu recomendo, é aí o que eu já atuo. Mas tem gente que sempre me pergunta, Cadu, e o dropshipping nacional, e o dropshipping híbrido, e o dropshipping na Latam? Cara, a Três Cliques é o único fornecedor que eu conheço, que ele une tudo isso num lugar só. Então, com a Três Cliques, se você quiser fazer dropshipping nacional para vender na sua loja virtual ou para vender em marketplace, você consegue. Com a Três Cliques, você consegue fazer o dropshipping híbrido, aonde você vai combinar o melhor dos dois mundos. Você vai usar o estoque nacional da Três Cliques para os produtos que te convêm, e você vai pegar e vai usar ali os fornecedores da China da Três Cliques para também os produtos que te convêm. Então, o que for melhor para você, dependendo de cada situação, você vai pegar e vai usar no modelo híbrido. Contra-entrega da Latam. Então, você que está pegando aí, já rodando na América Latina, você que está vendendo aí para outros países além do Brasil, você consegue aí ter o sistema de contra-entrega ali com controle de qualidade, com fornecedores bons, com sistema de confirmação que a Três Cliques traz para você. Contra-entrega na Europa. Contra-entrega também é muito comum lá na Europa. Então, com a contra-entrega da Três Cliques, a gente também resolve esse problema. Ou seja, a gente faz a venda, o cliente pega e confirma por telefone, recebe na casa dele, paga na hora, e você recebe o dinheiro, e a Três Cliques cuida de todo esse processo burocrático ali para você. E dropshipping global, né? Da China para qualquer lugar do mundo. Então, ah, cadê? Eu quero vender para a Europa, eu quero vender para os Estados Unidos, eu quero vender para o Canadá. Tudo isso ali a Três Cliques vai pegar e vai proporcionar para você também. Além aqui de algumas opcionais de construção de loja e cursos também de indicações de parceiros que a Três Cliques tem e valida. Então, vale muito a pena para vocês poderem pegar e colocar. E como que vocês começam a Três Cliques, cara? Aqui, você vai ter essa opção, entre em contato, fale com os nossos consultores. Então, quando você clica nela, vai abrir aqui o WhatsApp da Três Cliques, só clicar iniciar a conversa e vai pegar e você vai trocar ideia com ele. Vai falar, olha, eu tenho uma loja de dropshipping, esses aqui são os produtos que eu vendo, qual preço você pode me fazer? Olha, eu estou começando aqui minha operação de dropshipping, eu já tenho esse nicho aqui, eu quero trabalhar com esse produto, qual é a cotação que vocês podem pegar e me fazer aqui? E aqui, a Dropshipping pega, a Três Cliques pega e mostra aqui as pessoas e referências do mercado que usam a Três Cliques como dropshipping. Vocês podem ter vários rostos conhecidos aqui e vários rostos desconhecidos para você ver também que são as pessoas comuns do mercado que estão usando e mandando bala. Aqui são os fundadores da Três Cliques, o Carlos aqui, que é um grande parceiro nosso aqui do canal. Ele é o diretor executivo aqui, o CEO da empresa. Ele tem também o Cível, que é o COO, que é o diretor de operações. E a Três Cliques, o grande diferencial é isso, que eles têm sócios brasileiros e sócios chineses, o que fazem com que eles tenham excelente negociação nas duas pontas. E isso traz para a gente excelente vantagem, como eu falei, essa questão ali da precificação das taxas reduzidas. E aqui, várias outras parceiras e referências do mercado que usam a Três Cliques e recomenda. E eu também estou aqui, obviamente, porque eu não podia pegar e deixar e ficar de fora dessa oportunidade que manda bala aqui e que está sendo muito bom. Informações aqui, como as redes sociais da Três Cliques, perguntas frequentes e ajuda. Então, tudo que você precisa, quer saber, poxa, a Três Cliques é para mim ou não? Cara, chama eles no chat, fala ali. Perguntas frequentes, você pode pegar aqui e vir tirar algumas dúvidas já de maneira prévia. Olha, como funciona a Três Cliques, como mapear o pedido, como vender na plataforma, qual o valor, como emitir a nota fiscal. Então, tudo tem aqui para você poder pegar e tirar as suas dúvidas. E você, aqui nessa parte de nossos serviços, consegue ter mais informações sobre o que você quer. Cadu, eu só tenho interesse na Três Cliques para Dropship Internacional. Cara, tudo bem. Então, aqui, Dropship Internacional, simplificando o valor para você, simplificando o Dropship, vai impulsionar o seu negócio com a questão da precificação, fala com os consultores no WhatsApp. Quando você pegar e criar a conta no sistema da Três Cliques, eles vão pedir para você conectar a sua loja. Então, você vai conectar a sua loja em qual plataforma que você tiver e usar, que a Três Cliques integra, como a gente pegou e mostrou aqui, o Commerce, Shopify, Cartpanda e YAMP. Vai conectar ali a sua loja. E aí, eles vão, a partir desse momento, já poder ler os produtos que tem na sua loja. E também, você vai poder cadastrar novos produtos diretamente ali pelo Três Cliques para ter uma melhor precificação, um melhor serviço e um melhor atendimento. Cara, e o melhor de tudo, a Três Cliques já consegue enviar pelo PRC Shipping. Ou seja, você consegue pegar e mandar por dentro do Remessa Conforme usando a Três Cliques. Assim, você não precisa pegar e ficar pagando taxas excessivas lá do Remessa Conforme, dos impostos, se você enviar por fora. Então, se os produtos já vão sair com as taxas pagas, vai chegar mais rápido aqui para os clientes no Brasil. Coisa de 7 a 10 dias é o que está sendo aqui a minha média e é o que vai ser para vocês também, se vocês usarem o PRC Shipping. Se você não quiser usar o PRC Shipping, a Três Cliques também tem soluções aqui para você poder pegar e mandar bala e enviar os seus produtos. E aí, você vai escolher o que você quer trabalhar. Ah, poxa, Cadu, eu quero vender para a Latam, porque eu não quero lidar com esse problema aqui de taxa do Brasil, etc. Pum, mandou. Não, Cadu, eu quero pegar e vender para o Brasil, porque eu sei que dentro do Remessa Conforme eu já tenho aqui o preço pré-estabelecido e eu não tenho custo nenhum a mais por causa disso. Show de bola. Você vai pegar e vai escolher. Então, justamente, o grande diferencial aqui da Três Cliques é que você vai ter todas as opções de serviço de dropshipping que você quiser trabalhar. Vender para o Brasil, vender no nacional, vender no híbrido nacional e internacional, vender aqui no global para qualquer lugar do mundo, contra-entrega na Europa, contra-entrega na Latam. Você escolhe o que você quer com taxas reduzidas, com preços abaixo do mercado e com excelente qualidade e atendimento. Clica aqui, chama a Três Cliques, conversa com eles, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com relação ao serviço, atendimento e qualidade, e também os preços muito melhores do que o que você está pegando e utilizando. Beleza? Então, essa é a Três Cliques. O link vai estar aqui embaixo na descrição para vocês conhecerem e saberem mais sobre o serviço deles e pegarem e já começar a mandar bala aí e processar os seus pedidos. E essa é a solução, como eu falei, definitiva em relação a produtos e fornecedores que você precisa. Por quê? Porque, novamente, a Três Cliques trabalha com todas as modalidades de dropshipping possíveis e vai te entregar essa solução. Beleza? Então, rapaziada, muito obrigado por ter comparecido no vídeo até aqui. deixa o seu like aí no vídeo para ajudar a gente ao canal. Comenta aí qual é a sua principal dúvida sobre fornecedores ou sobre a Três Cliques. Vai ser um prazer aqui pegar e te responder. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, vamos mandar bala. Valeu! Tchau! Tchau!